Deputado Noraldino Júnior. Ata da centésima e vigésima reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura em 18 de dezembro de 2019. Presidentes dos deputados Carlos Henrique, Guilherme da Cunha e Dorgal Andrada. Às 14 horas, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem diversos deputados da Nucloro. O deputado Guilherme da Cunha, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da reunião anterior, que é aprovada sem restrições, após o que suscita a questão de ordem, o deputado Tadeu Martins Leite. Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições quando são encaminhados os projetos de lei nº 1.369 a 1.373 de 2019, os requerimentos nº 4.518 a 4.532 de 2019, o requerimento ordinário nº 768 de 2019 e comunicações das comissões de agropecuária e de segurança pública, de desenvolvimento econômico e de cultura. A seguir, suscita a questão de ordem do deputado Necardo Silveira Júnior. Não havendo oradores inscritos, parece-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão determinando a anexação do projeto de lei nº 1.118 de 2019 ao projeto de lei nº 9.59 de 2015, por guardar em semelhança entre si. Informo ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 4.518 a 4.521 e 4.524 a 4.532. Da ciência das comunicações hoje apresentadas, indefere o requerimento ordinário nº 7.35 de 2019 e indefere o requerimento ordinário nº 7.68 de 2019. Nesse passo, a presidência suspende a reunião por 15 minutos para que se ultime a redação de pareceres de redação final. Reaberto os trabalhos, suscita a questão de ordem do deputado Duarte Bechir. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final das propostas de emenda à condição nº 35, 46 e 47 do projeto de lei complementar nº 28 de 2019 e dos projetos de lei nº 292, 309, 689, 1.069, 2.763, 2.781 e 2.911 de 2015, 3.611, 3.922 e 3.923 de 2016, 3.994, 4.008, 4.147 e 4.604 de 2017, 5.035, 5.076, 5.110, 5.161, 5.211, 5.278, 5.359, 5.374, 5.389, 5.443 e 5.487 de 2018 e 444, 489, 515, 590, 592, 615, 725, 819, 899, 966, 999, 1.014, 1.090, 1.108, 1.165, 1.166, 1.167, 1.225, 1.247, 1.288 e 1.344 de 2019. Após questões de ordem suscitadas pela deputada Beatriz Serqueira e pelos deputados Dorgal Andrade e Preitinho Azevedo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 19, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 19 de dezembro de 2019. Presidência do deputado Sargento Rodrigues. Às 14 horas e 14 minutos comparecem os deputados Carlos Henrique, Guilherme da Cunha, Marquinhos Lemos, Sargento Rodrigues e Sábio Souza Cruz. Com a presença de cinco parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca os deputados e os deputados para a sessão solene de amanhã, dia 20, às 11 horas, nos termos do edital de convocação. Em discussão às atas, não havendo quem sobre esta se manifeste, dou-as por aprovadas. Destina-se essa reunião solene ao encerramento da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para proceder à leitura do relatório das atividades da Assembleia. Bom dia, eluso presidente, deputado Cristiano Silveira, caros colegas deputadas e deputados aqui presentes. Ao terno de um ano de intensos trabalhos para atender os anseios dos mineiros, a Assembleia de Minas presta as contas à sociedade, apresentando esse relatório de atividades em 2019. Partimos inicialmente da constatação de que a atuação do Parlamento Mineiro neste ano, como tem sido tradicionalmente, foi marcada pela relação respeitosa e pela independência entre os poderes. O papel desta Assembleia, além de legislar, também consiste em fiscalizar o Executivo e representar os cidadãos que nos elegeram. Neste contexto, ressaltamos duas iniciativas de alto caráter inovador, verdadeiros marcos na Casa em 2019, o Assembleia Fiscaliza e os encontros setoriais. Instituído pela Emenda à Constituição 99 de 2019, o Assembleia Fiscaliza, em seus dois primeiros ciclos de periodicidade quadrimestral, demonstrou ser um extraordinário sucesso. A iniciativa foi marcada por debates entre representantes do Legislativo e do Executivo, travados no mais alto nível, com a participação de todas as comissões, numa dinâmica que envolveu a apresentação de problemas, a oportunidade de explicação dos gestores e, ainda, o encaminhamento para a resolução desses problemas. A outra iniciativa inovadora do Parlamento Mineiro foram os encontros setoriais, que reforçaram o diálogo permanente com os mais diversos segmentos da sociedade representados, na ocasião, por quatro deles, saúde, educação, segurança pública e desenvolvimento social. Numa outra dimensão, esta carregada de profunda tristeza e dor cumpre mencionar, como um dos acontecimentos marcantes de 2019, a tragédia de Brumadinho, provocada pelo rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, de propriedade da mineradora Vale, no dia 25 de janeiro, causando 270 mortes e gerando grande repercussão internacional. Em 14 de março, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito da barragem de Brumadinho. De sua instalação até a conclusão dos trabalhos, deputada Beatriz, em 12 de setembro, a CPI realizou 32 reuniões e duas visitas e colheu 149 depoimentos, além de aprovar centenas de requerimentos. O relatório final, aprovado por unanimidade, em reunião com a presença de familiares das vítimas, responsabiliza a Vale e pede o indiciamento de 11 de seus dirigentes e funcionários, além de dois auditores da empresa Tubesud. Ao longo de suas mais de 300 páginas, o documento propõe ainda a criação de um grupo de trabalho da barragem de Brumadinho. A iniciativa, que é inédita no Parlamento Mineiro, busca monitorar a implementação das recomendações apresentadas no relatório final. Passamos agora a destacar outro tema que exigiu intensa atuação da Assembleia em Minas em 2019, a crise fiscal, que nos últimos anos tem afetado duramente a União e os Estados da Federação. Em 2019, essa pauta dominou o cenário político, social e econômico. Ao longo do ano, a Assembleia de Minas não se limitou a acompanhar as medidas do Executivo Estadual em busca dos ajustes das contas públicas, mas, sobretudo, liderou iniciativas fundamentais visando ao equilíbrio fiscal, além de propor o debate em torno da diversificação da matriz produtiva do Estado. Diante desse cenário, esta Casa propôs uma grande mobilização pela retomada do desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais, o movimento Sou Minas Demais. Entre as principais ações deste movimento, destacam-se aquelas voltadas para o ressarcimento da Lei Candir. Minas tem bilhões a receber e defendemos esse ressarcimento, pois, com esse dinheiro, o Estado quita sua dívida com a União e ainda disporá de recursos para investir em saúde, educação, segurança, saneamento e geração de empregos. Nessa perspectiva, o presidente da Assembleia de Minas, deputado Agustin Patrus, reuniu-se com representantes dos poderes do Estado e de diversos segmentos da sociedade. O encontro resultou na Carta de Minas, documento apresentado ao Supremo Tribunal Federal em julho, com vistas ao acerto de contas entre o Estado e a União. Avançando para outra temática, ressaltaremos agora as pautas municipalistas, abraçadas pela Assembleia de Minas. Duas delas aprovadas este ano buscaram contribuir para a gestão financeira dos municípios. Uma foi a Lei 23.387, que determina a transferência constitucional obrigatória e automática dos valores destinados aos municípios, relativa aos impostos arrecadados pelo Estado e aos repasses federais. Estes relacionados ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. Outra lei, deputado Raul Belém, foi a de número 96, de 2018, que torna obrigatória a execução das emendas individuais dos deputados ao orçamento do Estado. E a de número 100, de 2019, estende essa obrigatoriedade também para as emendas coletivas de autorias das bancadas. Para além de todos os temas de destaque aqui, elencados, cumpre ressaltar também, ainda que, de forma geral, o competente trabalho das comissões permanentes e extraordinárias dessa Casa, que cumpriram com excelência a função de pautar e debater assuntos de grande interesse da sociedade nas diversas áreas políticas públicas do Estado. Faz-se necessário ainda, da mesma forma, deputado Betinho, enaltecer a importância da produção de leis à vida nesse período, resultado direto da política institucional de valorização da iniciativa legislativa de cada um dos deputados, independentemente de filiação partidária ou de tempo de mandato, como condição para o exercício do seu legítimo papel de representantes do povo mineiro. Finalizando, deputado Carlos Henrique, é notável que todos os eventos e ações mencionados anteriormente tenham acontecido sob o sigo dos 30 anos de promulgação da Constituição do Estado de Minas Gerais, resultado do trabalho memorável dos parlamentares da 11ª Legislatura, que levou a Carta Estadual a ser reconhecida como a mais moderna e progressista de todas as Constituições já elaboradas em nosso Estado. Tudo isso, somado, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que nessa sessão legislativa que ora se encerra, a Assembleia de Minas cumpriu com êxito o seu papel. Foi marcante o empenho desta Casa no melhor exercício de suas funções, com ênfase na atividade de fiscalização, em diálogo permanente com a sociedade e, ao mesmo tempo, pautando-se pela racionalidade, efetividade e transparência no uso dos recursos públicos. Ressaltamos, a propósito, a devolução aos cofres do Tesouro Estadual do montante superior a R$ 46 milhões, materializando o compromisso de racionalidade da Casa da Assembleia na gestão financeira desta Casa. Nos cabe, então, agradecer, sem exceção, a todos os parlamentares desta Casa que participaram ativamente das atividades aqui mencionadas, bem como ao corpo de servidores pelo qualificado suporte às atividades institucionais. Estes passos, certamente, nos ajudam a continuar trabalhando para o alcance da visão de futuro traçada pela Assembleia de Minas, ser reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma sociedade melhor. Encerro aqui desejando a todos os parlamentares, ao presidente, a todos os servidores desta Casa um belo novo ano, um feliz Natal e que nós tenhamos, se Deus quiser, o ano que vem um ano de muita luta, de muito trabalho e de muitas histórias para esta Casa Legislativa. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Convidamos os presentes para ouvir de pé a declaração de encerramento desta sessão. Muito bem, eu quero cumprimentar aqui o deputado Tadeu pela leitura do relatório, do balanço das atividades, do trabalho, da luta da Assembleia neste ano. E temos plena concordância de que a Assembleia teve um papel de destaque no cenário político, administrativo de Minas Gerais, a produção legislativa, a capacidade de pautar os assuntos mais importantes do povo de Minas Gerais, passando pelas questões das barragens, passando pelo debate da defesa do servidor público, a discussão do equilíbrio fiscal, também, na compensação das perdas da Lei Candir, liderada pelo nosso presidente Agostinho, e, agora, mais recente, nos últimos dias, a instituição de uma comissão para acompanhar a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, que ela também não pode estar dissociada de um novo pacto federativo a interesse dos estados e dos municípios. E as ações citadas pelo deputado Tadeu já marcaram muito bem, desde a Assembleia Fiscaliza até mesmo as atividades que aqui realizamos. E que eu espero que o ano que vem, o ano de 2020, não seja menor o nosso empenho, não seja menor a nossa dedicação, o nosso trabalho e a nossa produção. E essas galerias e essa casa, que é o palco das manifestações democráticas de todo o povo de Minas Gerais, que possam continuar recebendo de braços abertos a população para as suas mais legítimas reivindicações. Então, eu quero desejar a todos e a todas também um Feliz Natal e que a gente possa ter um 2020 melhor e de mais esperança que foi este de 2019. De uma maneira especial, também, saudar a nossa bancada feminina, que também teve um trabalho diferenciado que possa inspirar a mais mulheres a estar aqui junto conosco. Declaro, então, encerrada a primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. A presidência vai suspender os trabalhos por um minuto para a elaboração da ata desta reunião. Estão suspensos os trabalhos. Destinada ao encerramento da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, presidência do deputado do deputado Cristiano Silveira. Às 11 horas e 13 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Cristiano Silveira, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, as deputadas Andréia de Jesus, Beatriz Serqueira, os deputados Betinho Pinto Coelho, Gustavo Santana, deputado Amarília Campos e os deputados Noraldino Júnior, Raul Belém, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz e Zé Reis. O deputado Noraldino Júnior, segundo secretário ad hoc, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. Nesse passo, o presidente informa à destinação da reunião. Ato contínuo, o deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, faz a leitura do relatório das atividades da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Isto posto, a presidência declara encerrada a primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura e, a seguir, suspende a reunião por um minuto para que seja ultimada a redação desta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e por dois secretários, ficando levantada a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, dou por aprovada. Quero aqui, em nome da mesa diretora, agradecer a toda a equipe da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, todos os servidores, consultoria, assessores, a todos que compõem a nossa Assembleia de Minas e dizer que, sem o trabalho comprometido de vocês, não teríamos tido todos os êxitos que foram aqui citados no nosso relatório. Fica aqui os nossos mais sinceros agradecimentos que a gente possa estar junto de novo ano que vem neste melhor espírito e sentimento de compromisso com o povo de Minas Gerais. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião. Levanta-se a reunião. Bom, terminou então de vez a sessão solene de princípio. a presidência encerra a reunião.